Deus é o Criador do Coração Bem antes do haver Minha vida estava em Suas mãos Ele sabe quem eu sou É o que estou pensando Ele viu quando a lágrima rolou E me ouve quando canto Ele sabe quem eu sou É o que estou pensando Ele viu quando a lágrima rolou E me ouve quando canto E me ouve quando canto